AQUELA MORENA AQUELA MORENA AQUELA MORENA AQUELA MORENA No canto do rio Que torce e faz cena E causa refio Queimada da praia Na hora do jogo Ela desmaia e pega AQUELA MORENA No canto do rio E torce e se agita Garota bonita Basta o clube matar Ela chora que dói Foge de Niterói AQUELA MORENA 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 AQUELA MORENA